Oi gente linda, bora começar a semana, ficar juntinho essa semana aí que tem Páscoa, ovinhos de Páscoa e a gente tá começando aqui juntinho com você, nosso entrevistado doutor André da Santa Casa de São José dos Campos, no dia de saúde pra gente trocar ideia, conversar, aprender muito, aprender com você, Luquinha Sanseverino aqui colocando nosso vídeo, as suas perguntas também, já tá pegando as suas perguntas, as suas participações aí pelo Facebook, participe que a gente aprende demais com vocês e tem a nossa mensagem pra começar a semana, aliás uma mensagem lindamente escrita pelo Luquinha, a gente sempre tem duas opções nesta vida, a gente sempre tem dois caminhos, seja qual for a situação, o que é certo, o que é errado, somente nossa consciência que pode nos alertar, mais ninguém, agora o que a gente não pode confundir é a consciência com conivência, pra isso a gente precisa alinhar os nossos passos, os nossos pensamentos com a sabedoria do alto, de Deus, pra que as pedras que todos os dias aparecem no nosso caminho, elas sejam de aprendizado e a certeza da vitória seja o nosso guia, né? A nossa paz. Esse é o nosso toque de segunda-feira, dia de dicas de saúde, bora trabalhar. Mais de 280 mil pessoas, Lucas Sanseverino, querendo ovo de Páscoa. Gente, mas quem não gosta de chocolate também, né gente? Ainda mais na Páscoa, eu tenho uma desculpinha pra comer, é claro que todo mundo vai querer participar e vai querer então acessar o nosso Face. Boa tarde pra você, que gostoso, viu, poder conversar contigo. Eu vou passar agora os contatos 3922-1387. Você pode também participar pelo facebook.com barra falando nisso bandi e é claro que você pode participar das nossas promoções pelo Face. São 80 anos de coper e 80 litros de leite pra você. Você vai curtir e compartilhar essa foto e pronto. Uma pessoa vai receber 2 litros de leite por dia durante 40 dias em casa. O sorteio vai ser agora, dia 1º de maio, tem um mês, ainda mais é pra você participar. Não deixe pra depois. Corra pro nosso Face hoje, curta e compartilhe e curta a nossa página também pra saber de várias promoções. Inclusive essa aí, gente, ó, tá chegando dia do sorteio dos ovos deliciosos da Cacau Show. São 5 ovos da Cacau Show, um por dia e pra concorrer também é facinho. Curtiu e compartilhou essa foto, pronto. Os ganhadores vão ser anunciados nessa quarta-feira, dia 1º de abril e não é mentira, viu? Corre lá então que você pode participar. Só fui pedir pra Gabi colocar o contato da loja Sidefield, que é a marca que eu tô usando hoje, que me veste sempre tão bem. Um beijo forte no coração de todo mundo lá da loja, do Vale Sul Shopping, que recebe a gente sempre com muito carinho. É interessante, só na chamadinha você me fez uma pergunta e eu não soube responder. A gente pode doar órgãos vivos? Eu não sei. A gente estando vivo? Pois é, não sei, dizem assim que o fígado, um pedacinho você pode doar, de repente um rim você pode doar, mas são tantas as dúvidas e a tecnologia aliada à medicina tá tão avançada que muda tanto, né? Por isso que a gente tá aqui pra aprender com a Santa Casa de São José dos Campos, transplante, mitos e verdades, como é que a gente faz pra ser um doador de órgãos, quanto tempo leva pra tirar um órgão, quanto tempo pode ser implantado esse órgão. Doutor André Pereira tá aqui, ele que é especialista em transplante. Tá estreando, não falando nisso, muito obrigada, viu, doutor André, pela sua participação aqui. Que isso, Solange, eu que agradeço a oportunidade. Bom, tá cheio de gente aqui com perguntas, cheio de gente no Facebook, mas a primeira que eu te faço é o seguinte, hoje em dia, todos os órgãos podem ser transplantados ou existe um que não. Realmente, a pessoa, quando for embora, não pode ser transplantado. A gente não consegue fazer esse tipo de transplante. Bom, ainda hoje, nós não conseguimos fazer o transplante de cérebro, né? O resto, o resto dos órgãos, como fígado, pâncreas, rim, coração, pulmão, córneas, então, todos esses outros órgãos, eles são transplantáveis. Hoje, temos também o transplante multivisceral, que com certas patologias, certas doenças, nós precisamos transplantar toda a região abdominal, incluindo o estômago, incluindo o intestino, incluindo, a gente brinca do esôfago ao ânus. Então, nós transplantamos. Intestino, você sabia disso, Luguel? Não, só, não sabia não. Que bom, né? Graças a Deus, que ótima notícia. Pois é. A Ângela Lima, ela é de Caçapava, Sol, e ela já fez a pergunta ontem pra gente, porque ela ficou muito curiosa com o assunto. Ela quer saber se, pra pessoa ser doadora de medula óssea, qual que tem que ser o procedimento? Qual que é o passo a passo pra isso acontecer? E se ela tem que doar, ou pode doar mais de uma vez, ou não é assim que funciona? Ângela. Bom, o transplante de medula, Ângela, não é muito minha especialidade, porque eu sou cirurgião do aparelho digestivo e mexo mais com transplante de fígado. Porém, o transplante da medula óssea, você tem uma, um, você aguarda o seu tipo de medula e isso vai vendo a compatibilidade. Se você for compatível com mais pessoas, respeitando um período de tempo, você pode acabar doando. E é bem tranquilo, viu, Ângela? Toda a equipe do Falando Nisso aí, a gente teve um amigo secreto em um determinado ano de Natal aí, e a gente doou. Então, você tira o sangue e pronto, acabou. Aí, eles fazem todo o processamento lá. Se você for compatível, você é chamado. É bem tranquilo, né, Luquinha? Pois é, e tem muita pergunta aqui, querendo saber, assim, que tipo de doença me permite e não permite que eu seja doador de órgãos? Já, já a gente vai responder para você, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Uma mãe desesperada. Uma mulher passou três dias presa no Paraná. Ela foi presa depois de ameaçar a diretora de uma escola com uma faca. Ela se desesperou ao saber que o filho tinha desaparecido do colégio com outra criança. Olha só as imagens. O vídeo mostra a mãe de uma das crianças em fúria na diretoria da escola. Desesperada, ela tira uma faca da bolsa e ameaça. A mulher é contida pela outra mãe, mas em seguida derruba os armários da sala. A cena foi gravada na última terça-feira, quando as duas crianças sumiram na hora do intervalo. Os meninos de oito, nove anos foram encontrados horas depois. Eles tinham saído da escola para pegar uma bola e se perderam. A mãe, que ameaçou a diretora, passou três dias presa por ameaça, desacato e danos ao patrimônio público. A diretora foi afastada do cargo até o fim das investigações. Se o meu pia não aparecer hoje, eu juro que eu te mato. Eu juro que eu te mato. É o desespero de uma mãe, né? A escola tá errada, tem que tomar conta da criança sim. Gente, olha essa notícia. Um homem de 23 anos, ele confessou ter matado e decapitado a namorada grávida na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na quinta-feira. Mas somente neste final de semana, José Ramos dos Santos se apresentou a uma delegacia levando a cabeça da vítima em uma mochila. Ele tinha escondido o corpo de Shirley Souza, de 16 anos, mas quando o corpo foi encontrado por moradores, o assassino resolveu buscar a cabeça da vítima, que estava na casa dele, e levar a cabeça da namorada para a polícia. A gente tem as imagens, mas não dá para colocar, Luquinha. Vê se não é coisa de outro mundo isso daí. É coisa do mal mesmo, né, Solange? Por falar em coisa triste também, um grave acidente movendo três veículos, interditou por quase 24 horas um trecho da pista expressa da Via Dutre, em São Paulo. Um caminhão-tanque bateu em um ônibus, derrubou a mureta de proteção e invadiu a via expressa na região de Guarulhos e pegou fogo. Um carro que vinha no mesmo sentido acabou se chocando contra a carreta e o motorista do caminhão teve 45% do corpo queimado. O trecho precisou, sim, ser interditado e só foi totalmente liberado ontem à noite, 21 horas depois do acidente. Agora está tudo tranquilo. Quem chega a capital paulista e pela Dutra pega um pouco de trânsito, como quem sai também. E atenção para quem mora em São José dos Campos, o quilômetro 144 a 145, sentido Rio-São Paulo. Você vai ter excesso de veículos, por isso vai parar um pouquinho o seu carro. Quem puder desviar dessa quilometragem aí, dessa parte da Dutra, eu recomendo é melhor, tá? Bora ver a previsão do tempo? A gente vê que o tempo mudou, né? Está mais fresquinho e continua assim no dia de hoje. Aqui em São José dos Campos a máxima é de 29 graus e pode chover sim à tarde. Já em Cruzeiro a máxima também é de 29 graus, mas lá está um pouquinho mais chuvoso, lá. Vai chover à tarde e à noite. Em Ubatuba a máxima é de 27 graus, está um pouco mais fresco e pode chover também à tarde. Bom, mais um aumento aí para o nosso bolso. A partir de quarta-feira o pão francês vai ter um reajuste aí de pelo menos 10% e a gente já conta para você, não sai daí. Pode comer mais pão. Orpheus melded the heart.